Fala aí pessoal, aqui é o Terry e galera nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas mudanças importantes que vão acontecer no GTA Online a partir da semana que vem e também do dia 27 né então vai ter alterações em preços de veículos e nesse vídeo eu vou dar várias dicas vou trazer a lista completa dos veículos que vão abaixar né, vai ter uma nerfada aí no preço, vai ficar mais barato e os veículos que vão ficar mais caros também e galera prestem atenção porque vai ter veículos que nós vamos ter que vender um rim para conseguir comprar ele aqui no game hein, então fiquem esperto então para começar eu estou aqui com o Terry, essa camiseta branca como eu falei no vídeo da atualização de ontem, a gente ganha de brinde comprando o carro novo que chegou no game hoje, que é o Karim Borr é esse carro que está aqui atrás, eu acabei de comprar o meu né, eu ganhei a camiseta de brinde e vou tonar ele enquanto eu vou falando um pouquinho aqui com vocês e no final eu mostro o resultado mas eu vou dar uma cortadinha aqui agora e vou explicar para vocês como que vai funcionar aquele novo criador de placa né, ela já trouxe algumas informações hoje que já dá para ter uma ideia de como que vai ser e aí depois na segunda parte aí do vídeo eu vou mostrar os preços dos veículos tudo certinho, então vamos nessa. Então galera, como eu falei ontem para vocês, a Rockstar aí ela trouxe hoje né, oficialmente, que vai ter um novo criador de placas de licença e os próximos ajustes de preços de veículos, eu tinha comentado no vídeo da atualização de ontem, então ó, para explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar esse criador de placas, está bem básico aqui ainda as informações né ela disse que vai trazer aí a partir da semana que vem do dia 20, essa parte de personalizar as placas então ela fala assim ó, a partir da próxima semana você poderá adicionar mais personalidade aos seus veículos favoritos com um novo criador de placas baseado na web para personalizar placas personalizadas no GTA Online com esta nova ferramenta você pode criar até 30 placas personalizadas fazendo pedidos por meio de navegadores da web para desktop né, para galera aí que só tem PC vai dar para criar aí as placas pelo próprio navegador do computador o que vai ser bem fácil né, ou dispositivo móveis, ou seja, nos celulares também, eu não sei se vai ser por aplicativo tá se vai ser aquele aplicativo iFruit né, que já tinha, ou então ela vai trazer algum personalizador também algum navegador né, para o dispositivo móvel e em seguida pegar e aplicar a sua placa no game então isso daí vai ser bem interessante, o pessoal sempre pediu isso para a Rockstar né, a galera tuna os carros aí, deixa os carros bem da hora só que tem aquelas placas bem básicas né, então com esse criador de placas aí vai dar para usar a criatividade e fazer umas placas bem cabulosas hein então semana que vem quando já estiver lançado, eu vou também criar umas placas aí personalizadas e vou mostrar para vocês passo a passo, passo a passo como vai funcionar esse serviço e aqui embaixo também ela fala um pouquinho ó, que como parte das melhorias né, contínuas no jogo é, como mudanças recentes na dificuldade da missão First Dose, Fatal Incursion ela mudou a dificuldade né, e ajuste nas quantidades de pagamento de dinheiro concedidas as missões The Last Dose isso também nós vamos ter informações aí mais precisas a partir da semana que vem aí ela fala né, estamos planejando mais algumas mudanças em breve e continuaremos a observar e equilibrar a experiência ao longo do tempo agora vamos para a lista aí com as modificações de preços de veículos então pessoal, eu vou começar pelos veículos que vão ficar mais baratos o que vai ter uma queda grande aí no preço lembrando que é a partir do dia 27 de abril então aí nós vamos ter pouco mais de 14 dias para quem quiser comprar né os que vão ficar mais caros e deixar para comprar esses que vão ficar mais barato a partir do dia 27 né então a maioria são veículos da Warstock vamos começar aqui ó o Boxville blindado vocês podem reparar que tem o preço né que é o preço de fábrica e o preço especial com desconto para quem liberar o preço aí com desconto mas ó, o preço de fábrica dele é 2 milhões 926 mil e a partir do dia 27 de abril ele vai ficar custando 1 milhão e 300 mil ele vai ter uma queda aí de quase 1 milhão e 600 né o que vai ser bem legal então para o vídeo não ficar muito longo eu já vou mostrar diretamente o veículo e quanto ele vai ficar custando a partir do dia 27 ó, o Chernobog ele vai ficar custando 1 milhão e 500 mil o Winner 2 mil ele vai ficar custando 3 milhões e 750 mil o Truster que é o Jetpack vai ficar custando 2 milhões e 500 mil o Tula vai custar 4 milhões e 100 mil o Stromberg vai ficar custando 2 milhões e 500 mil lembrando que ele está aquele preço ali para mim porque eu liberei o desconto de fábrica dele né que eu fiz bastante o golpe do juízo final a Opressor vai ficar custando 2 milhões e 750 mil e o RM10 Bombustica vai ter uma queda aí vai ficar custando 4 milhões e 750 mil agora vamos para os veículos que vão ter um aumento significativo aí no preço então eu recomendo galera vocês comprarem antes do dia 27 de abril porque tem vários veículos bem legais alguns dos meus favoritos vão estar aqui entre esses que vão ter uma subida no preço né então ó o Akula que é um dos melhores helicópteros aí do game ele vai ficar custando 4 milhões e 500 mil então ele vai aumentar bastante o preço o Scrum Jet outro carro aí que eu gosto bastante ele vai ficar custando 4 milhões o Deluxo vai ficar aí por 5 milhões e 750 mil e essa aqui galera a Opressor MK2 é a que vai dar mais polêmica né uns amam outros odeiam depende muito do jeito que você utiliza ela para jogar né no GTA Online só que ó ela vai ficar custando 8 milhões é isso mesmo você vai ter que vender um rim para conseguir juntar 8 milhões para comprar ela aí no GTA Online um dos meus carros favoritos aqui do GTA Online que é o Toreador ele vai aumentar também ele vai ficar custando 4 milhões 250 mil e para finalizar aqui na Warstock o Ignus Armado vai ficar custando 4 milhões e 500 mil e na Salterne San Andreas o The Classic Granger 3600 LX ele vai ficar custando 2 milhões e para finalizar o Champion na Legendary Motorsport ele vai ficar custando 3 milhões e 750 mil lembrando mais uma vez pessoal esses preços eles vão aí entrar em vigor a partir do dia 27 de abril e essa lista aqui é oficial da Rockstar ela trouxe hoje no boletim oficial dela então qualquer alteração aí de veículo de preços aí no decorrer dos dias eu trago para vocês aqui mas provavelmente não vai ter alterações porque é oficial da Rockstar mas é isso pessoal essa é a lista completa das modificações de preço desses veículos que vão acontecer no dia 27 de abril e aí o que vocês acharam? tem algumas coisas bem polêmicas como por exemplo o preço da Oppressor eu sei que vai ter uma galera que vai gostar bastante desse aumento e vai ter uma galera que não vai gostar principalmente quem é novo no game e tem um sonho de comprar uma Oppressor mas vamos conversar sobre isso nos comentários beleza? é isso galera um abração para todos vocês valeu falou tchau tchau